Essa loja de aparelhos celulares foi atacada de manhã cedo, quando o expediente estava recém começando. Um dos funcionários estava limpando o vidro da vitrine interna, quando os assaltantes chegaram. Outros funcionários estavam nos fundos do estabelecimento e foram surpreendidos com o assalto. Eu estava no banheiro, quando eu saí para fora, que eu ouvi alguns barulhos, eu não dei conta que era um assalto. E quando o cara me apontou a arma só, eles levaram bastante celulares aqui. Eu achei que a polícia viu, e a polícia militar estão atrás, mas não conseguiram localizar nada no momento. No momento, o rapaz estava com a arma engatilhada ali, não tinha muito o que fazer, entende? Só deixar eles levar a mercadoria e não tinha. Fiquei parado, não tinha o que fazer, estava estático. Infelizmente, não tinha como reagir, não tinha nada. E a tensão, né? Com medo que alguém atirasse em alguém. O medo era esse só. Ao contrário de outros crimes, os ataques a estabelecimentos comerciais têm aumentado no Rio Grande do Sul. No mês de julho, foram 569 entre furtos e roubos. Esse número é 20% maior em relação ao mesmo mês do ano passado. É, mas está se tornando corriqueiros. A ação dos bandidos foi rápida, durou cerca de um minuto e meio. A dupla causou medo nos funcionários da loja. Enquanto um deles mantinha a arma engatilhada apontada para um refém, o outro pegava os aparelhos. Para isso, chegou a quebrar com a mão uma das vidraças. O proprietário do estabelecimento acredita que um dos motivos dos assaltos frequentes é a falta de policiamento na cidade. Sei lá se é questão financeira da polícia, o que é acontecendo, mas acho que é questão, eu sei mesmo. O mental é reforçar o policiamento. É a forma mais fácil, é reforçar o policiamento. É questão de expansividade maior, com mais viaturas. O proprietário não quis informar o número exato, mas garante que o prejuízo foi muito grande. Agora, só resta recomeçar. Vamos tentar seguir a vida, que eu acho que é o que dá para fazer, e tomar um pouco mais de cuidado. Não vou mais deixar a mercaderia exposta na loja, como eu tinha antes, como eu tinha bastante exposição de mercaderia, mas vou deixar mais exposta e cuidar agora. E até futuramente, sei lá, aumentar a segurança da empresa. É o feito mais fácil. É a única forma que eu tenho que fazer.